Hello pessoal, alugamos uma casa aqui na Flórida, é uma delícia, no passado a gente passou um mês com as meninas aqui, esse ano vamos passar de novo, eu vou fazer um tour agora da casa com vocês, esse vídeo é mais o tour da casa mesmo, mostrar cada cantinho pra vocês, mas eu vou ter muitos vídeos por aqui, comprinhas, viagens, a gente vai pra Disney, surpresa pras meninas, então vai ter muito vídeo dessas nossas férias por aqui, dicas de viagem também, quem quiser seguir a dica dia a dia, assim, mais RapidX, lá no meu Instagram eu tô postando muito o nosso dia a dia, como foi o voo, como foi a chegada, do que a gente compra no supermercado e tudo mais, e se quiserem saber mais alguma coisa, deixem nos comentários que a gente tá lendo tudo e eu vou gravar aqui pra postar pra vocês, ó que bonitinho, aqui esse é diferente, as casas são todas iguais e o condomínio é fechado, então lá tem um portão que você só entra com senha, aí aqui são as ruas, depois a gente vai andar mais, ali é um parquinho, uma piscina com uma raia, quadra de tênis e quadra de basquete, se não me engano, e a nossa casa é exatamente aqui, ó que bom, as meninas tão dormindo ali dentro, então eu tô aqui esperando que o Marcel vim pra gente me enxergar, porque eu tô com dó de auto-belts e a minha casa, vamos entrar, ela ficou bem bonitinha bora ver essa casita que alugamos comigo gente, então aqui entra, fecha a porta, porque sempre tem centro rir maravilhoso, porque tá muito quente então aqui, ó, todo o plano de baixo, olha que legal cozinha aberta aqui é um lavabinho e a sala, vou dar uma volta com vocês é uma casa meio estilo barn, fazenda eu achei bem legal, eles colocaram todas essas madeiras brancas, tá vendo? é uma família um filhinho, um bebê ainda, ó um negocinho de bolo em cima, achei tão fofo, então tudo que a gente alugou a gente vai usar aqui, né? então os pratos, etc, tudo deles eba, tem um bolso, não tinha visto essa mesa de refeição que eu achei o máximo, que é a madeirona mesmo, eu amo amo essas cadeiras também, então achei bem gostoso super cozy, as meninas adoram bancão ali o lavabo, vou te mostrar pra vocês um lavabinho prático é legal que tem todas as trancas por causa do bebê isso pra gente de segurança é muito bom falar em bebê, aqui do fora, ó, eles fizeram um jardim falso que é pro bebê poder engatinhar tudo mais que eu achei ótimo, porque daí tem pras meninas também brincadeira, tudo, e ali tem a piscina mas tem aqui a grade, né? que é super importante pra elas não entrarem na piscina salinha de TV e de bagunça, vamos deixar uns brinquedinhos delas aqui com a gente a piscina, olha que delícia, a piscina não é tão grande, mas assim, pra gente aproveitar com as meninas, sensacional, tudo tem trava, né? Então é muito bom que a gente consegue curtir tá vendo? E aqui vamos deixar fechado também pra elas não entrarem se não estiverem com a gente uma churrasqueirinha ali, acho que vamos usar então aqui tem a sala de TV aqui é o nosso quarto dos adultos olha que delícia, gente eu morro com essas camas, vocês também amam? amo essas camas olha a cara de fazenda que eu falei, barn que eles falaram aqui, que tem bastante bem legal, né? E a madeira também é um pouco mais antiga o banheiro também é outra coisa maravilhosa é o closet com banheiro que é um espelho que eu não preciso fazer muito conteúdo por aqui o closetzinho em frente ao espelho e aí uma coisa maravilhosa pros pais, tá? chuveiro e banheira então aqui tanto banheira pra gente descansar quanto pra deixar as meninas tomando banho quanto eu tomo meu banho o banheiro delas lá em cima também tem, né? mas duas bancadas uma pra mim, uma pra maridão acho ótima também e vamos subir que o resto fica lá em cima então vamos subir aqui, ó tudo tem trava, né? pra ou elas não subirem ou não descerem se a gente não estiver junto ou ela já consegue abrir, né? mas ninoca ainda não então aqui temos uma mini brinquedotequinha como ele é menorzinho tem coisas diferentes mas várias coisas que as meninas vão brincar super assim olha o barn, que bonitinho a inspiração muito legal aqui o quarto das meninas vai ser das meninas, né? então é um quarto com cama de casal vamos colocar uma coisinha pra elas aqui olha que legal que seria o escritório e quarto de visita deles banheiro tem um banheiro delas completo também, gente é um charme achei tudo muito charmoso ó a banheira tem até coisinhas pra brincar já achei muito bom muito fofo e o quarto do bebê e o quarto do bebê que a gente não vai usar mas o quarto do bebê deles deixa eu ver se eu consigo ligar uma luz aqui pra mostrar porque ele é muito fofo não consegui ligar a luz depois eu ligo, tá? e vamos passar o próximo mês inteiro aqui que delícia o ano passado a gente ficou numa casa aqui em em Bocaver Town do lado foi muito gostoso muito passeio com as meninas parquinho parquinho de piscina nossa eu vou dividir um pouco com vocês aqui também vou fazer vídeos específicos quem quiser seguir segue lá no insta que eu vou estar mostrando todo o dia a dia nosso por aqui então o próximo mês estaremos aqui no verão da Flórida